Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a função do imã e eu sou mental Você dança não pera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Aceito, passeio, fico bem devagarinho Vou despegar de pouquinho, meio pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Facito, passeio, bem devagarinho Vou despegar de pouquinho, meio pouquinho Você é a mão dura, quebra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a pensar Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do mim, mãe, eu sou metal Você dançou na pera, meu emocional Só de pensar nisso quase me esporte o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Palavras no ouvido, te fazer arrepiar Quando fica sozinha, vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Aceito, passeio, fico bem devagarinho Vou despegar de pouquinho, meio pouquinho Você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passinho, passeio, fico bem devagarinho Vou despegar de pouquinho, meio pouquinho Você é moldura, quebra a cabeça Pode montar, só porque tenho a peça Alguém forró, bora Lindo Valde, bora, bora, bora Vixe, Marinho Bora mais uma na pegada, vem essa, bora, bora, bora Vixe, Marinho Vixe, Marinho Vixe, Marinho